É, no sábado, clima totalmente diferente, jogo das faixas entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, e terminou tudo igual, né? Os dois times, inclusive, ó, tiraram fotos juntos com faixa e tal, você lembrando, né? Cruzeiro campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil. Quem fez 1x0 foi o Flamengo, adivinha gol de quem? Do Hernani. Se tem jogo no Maracanã, o Hernani faz o gol, né? 1x0 pro Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo trocou de uniforme, ó, jogou de preto, e o Souza acertou esse chutaço na gaveta, que golaço, né? Empatando o jogo. E o Cruzeiro só não ganhou porque o César, que é o terceiro goleiro do Flamengo, goleiro revelado aí pelo Flamengo, fez defesas sensacionais como essa aí. Se jogou, parecia já um gol certo, e o César fez uma grande defesa. Tem mais pra você aí, ó. Mais uma. Mais uma grande defesa do César. Terminou bem demais o ano aí pro goleiro do Flamengo, mostrou que o Flamengo pode contar com ele, né? Grande goleiro. Autoriza o Paulo Henrique Godói Bezerra, o aptro catarinense e a bola tá rolando pra Flamengo e Cruzeiro. E mais uma vez, como tem acontecido, né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, como forma de protesto, os jogadores apenas trocam passes, né, no início da partida. Geralmente aí por alguns segundos, no máximo aí de um minuto, né, os jogadores trocando passes em apoio aí às causas do bom senso futebol clube, né, os jogadores querendo melhores condições de trabalho. Antes da bola rolar pra valer, apenas essa troca de passes, e agora sim, agora tá valendo. O torcedor percebeu, né, e já fez barulho aqui no Maracanã. A bola chegando no Carlos Eduardo. Aí o Júlio Batista. A bola não conseguiu no domínio, né? E a bola acabou saindo ali pela linha lateral, comparecendo a equipe carioca. Rapidamente veio a cobrança. E o Paulinho já dispara. Já traz aqui pela esquerda, parte pra cima da marcação. O Paulinho levou pro meio, bateu rasteiro no conto. A bola passou à direita no gol do Rafael. Paulinho saindo da ponta, indo pro meio, por outro, indo pra você. O Paulinho busca o cantinho direito, por detalhe essa bola. Não vai no gol, né? Talvez até se ela fosse no cantinho ali, o Rafael conseguisse a defesa, né? Mas, por enquanto, aquela expectativa, né, inicial sua, Lino, de um jogo solto, né? É que esse time reserva do Cruzeiro é muito qualificado, né, Moreno? Se você olhar a escalação do Cruzeiro e pensar que isso aí é o time reserva, você só reforça a tese da qualidade do elenco do Cruzeiro. Quando chegando no Carlos Eduardo, ele consegue levar bem a marcação. Faz o drible em cima do Leandro Guerreiro e toca no meio. Hernani. E o Bruno Rodrigo ali dando combate. A bola pro Paulinho. E aí ele volta até o André Santos. Amaral. Paulinho. O drible foi tocado ali pelo Júlio Batista. Levou vantagem o Flamengo. Paulinho tabelou com o Hernani. Pedalou. Paulinho foi pra detar. O goleiro saiu. Foi driblado. Bateu. Cruzado. Paulinho. E quase em cima da linha o Everton salvou. Que jogadaça do Paulinho. Ó a participação ali do Hernani. E o tabelou, né? Fez o trabalho ali do pivô. Quase que pinta um golaço no Maracanã. Na jogada do Paulinho. E a resposta agora do Cruzeiro. Souza levantou. Júlio Batista de cabeça. A bola em cima do César. Goleiro da base aí do Flamengo. Hoje ganha a oportunidade. E agora ele toca a bola pra linha lateral. Porque o Júlio Batista sentiu ali, né? Tá sangrando, ó. E antes desse ataque do Cruzeiro. Teve a jogadaça do Paulinho. Quase, quase o Flamengo abrindo o placar. A gente vai rever, ó. Por esse ângulo pra você, ó. Primeiro ele sai da falta. O árbitro dá vantagem ali corretamente. Paulinho tabela com o Hernani. Avança. Pedala. Sai do Bruno Rodrigo. Dribla o Rafael. Vai fazer o gol. Mas o Everton aparece ali no último instante. O Falaba, Lino, do Paulinho. Que foi um achado nessa temporada, né? Do Flamengo. E importantíssimo. No Flamengo nesse ano de 2013. Começa bem o jogo também o Paulinho, né? Ele ficou entre tocar essa bola pra trás pro Nixo. E empurrar direto pro gol. Já não tinha tanta força pra poder tocar um pouco mais pro alto. Pra quem sabe evitar a chegada do defensor. Mas foi a jogadaça dele. Ele ajuda a explicar o momento que o Flamengo viveu na Copa do Brasil. E o crescimento técnico do Flamengo no segundo semestre. Júlio Batista de volta ali com aquela toquinha de natação, né? Azul. Lançamento pro Tinga. Saiu, ganhou. César acabou. Deixou a bola escapulir. Mas ele voltou a pegar. César das divisões de base do Flamengo. E com presença nas seleções, né? De base. Nas seleções brasileiras. Inclusive campeão mundial, né? Foi reserva na campanha, mas foi campeão mundial sub-20. Em 2011 na Colômbia. Foi o primeiro jogo dele como profissional do Flamengo. O reserva imediato do Filipe. O Filipe tá sendo poupado. O reserva imediato é o Paulo Vítor. Mas o Paulo Vítor passou por um procedimento dentário. E ficou de fora da partida de hoje. Abrindo espaço aí pro César. Vamos ver o Flamengo chegando ali com o Léo Moura. Tocou pro Nixon. Nixon chega na lateral do campo. Olha pra área. Lá vem o cruzamento. Passou do Léo Moura. Hernani! Gol! Ando Flamengo! Hernani quer a artilharia do brasileiro. Precisa de três gols pelo menos. Fez o primeiro. Abre o placar aos treze minutos de jogo no Maracanã. Pra fazer a festa do torcedor rubro-negro. Que parece em ótimo número aqui no Maracanã. Aí você revela a jogada. O Léo Moura iniciou. Tocou pro Nixon. Cruzamento. Vem que faz um corta-luz ali. Deixando a bola passar. O Léo Moura. E o Hernani. Escora de cabeça. A bola toca na trave e entra. Um para o Flamengo. Zero pro Cruzeiro. Produção ofensiva do Flamengo já chamava atenção. O time com os três atacantes em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro com dificuldade pra achar a marcação. E o Hernani brilhante na movimentação dentro da área. O cruzamento do Nixon foi muito bom. Mas ele saiu da linha dos zagueiros. Não foi acompanhado. E tocou com inteligência no canto. O ano o Hernani. O Hernani faz gol de tudo quanto é jeito. Não saiu o gol de empate. O Flamengo vai vencendo por um a zero. E essa jogada do gol. Arrancado do Léo Moura. O toque pro Nixon. O Nixon vai fazer o cruzamento. Veja que o Léo Moura se mete na área. Deixa a bola passar. Chega no brocador. O Hernani manda pra rede. Depois um toquezinho ali na trave. Um a zero. O Flamengo vai vencendo o jogo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E a bola fica com o Júlio Batista. Tenta achar o contra-ataque. Agora o Cruzeiro. A bola pro Leandro Guerreiro. Vem o cruzamento pra área. Luan foi fechando. Conseguiu desviar. Mas estava bem colocado o César pra fazer a defesa. Quilômetros de vantagens. Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Olha só a tentativa do Cruzeiro. Topou um lançamento pro Luan. Invadiu. Vai empatar. Defendeu o César. Olha só como girou bem o Júlio Batista. Fez o lançamento. O Luan entrou cara a cara. Pra fazer o gol de empate. Mas o César. Apareceu bem demais. Bato catarinense. Paulo Henrique. Godoy Bezerra. Agora ele tá. Atenção ali do Tinga ali. A entrada da área com o Carlos Eduardo. Vamos ver a cobrança do Souza. Direto pro gol. César soltou. Voltou a pegar. A defesa que talvez tenha se tornado difícil, né? Pro César. Por causa do jogador do Cruzeiro que passa na frente ali. Preocupação aí do César. O lápis autores um. Souza fez o levantamento. A bola ficou viva. Veio um chute no canto. O César sensacional. Deu o remote. E a bola não entra. Inacreditável. Primeiro uma defesa sensacional do César. E dá um tapinha na bola. Ela vai na trave. Depois o Júlio Batista tenta fazer um passo pro meio. Levanta demais a bola. E o torcedor do Flamengo reconhece, né? O jovem goleiro do Ombro Negro aí. Grita o nome do César. De novo o lance pra você, ó. O chute do Léo. O César faz uma defesa espetacular. E depois a tentativa ali do Júlio Batista. Ele ergue demais a bola. Ela fica inalcançável pro Vinícius Araújo. Que estreia no time principal do César. O César aqui é um jogador conhecido do torcedor do Flamengo. Estrela das divisões de base. Desde Copinha, Seleção Brasileira. É um goleiro promissor. Mas tá fazendo uma partida sensacional. Que delícia ter o nome gritado no Maracanã, hein, Moreno? Que estreia, né? Olha só a chegada pelo lado esquerdo do Hernani. Dominou. Tá sendo desarmado ali. Pegou também esse chute. Um tapinha na bola pra fazer ela bater na trave. Salvando outra vez o Flamengo. Defesas difíceis mesmo do César. E não parou por aí, não. Olha aí. Saiu. Foi atrapalhado ali pelo Nixon. Mas conseguiu fazer a defesa. Realmente, o César brilhou hoje no Maracanã. O Ébdor autoriza. Partiu pra bola, Souza faz o levantamento. Corte de cabeça. A sobra ali do Everton. O Everton ia perdendo o lance. E acabou fazendo a falta, né? Agora é um lance que poderia dar um contra-ataque pro Flamengo. E olha só agora. Um novo desentendimento. Vermelho. Vermelho pro Carlos Eduardo. Vermelho pro Everton. Lino. É, se alguém poderia pensar de leveza em campo. O jogo começa a ficar mais tenso, hein? Olha aí o lance. Todo ele de novo. O lance tá falta. Aí o Carlos Eduardo tenta tomar a bola do Everton. Os dois se desentendem. Carlos Eduardo belisca. O Everton bota a mão no rosto. O juiz percebe o clima tenso entre os jogadores dentro de campo. E resolve tomar conta da partida. Se estão afim de fazer confusão, tá aqui. Um vermelho pro lado, um vermelho pro outro. Vamos jogar a bola. O jogo é bom. O espetáculo é muito interessante. Só que esse tipo de atitude é absolutamente desnecessário. Isso é herança de uma temporada, né? Bora, Diego. Bora, porra. Os clubes que se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo levou a melhor. E agora os dois saindo juntos ali. O Carlos Eduardo e o Everton. O Everton à frente. O Carlos Eduardo logo depois. E os dois estão de férias. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. E agora 10 jogadores de cada lado. Com a expulsão do Carlos Eduardo e do Everton. Aí o Tinga. Toque do Leandro Guerreiro de primeira pro Mike. O Mike faz o passe pro Vinícius Araújo. Devolveu o Mike e bateu no travessão! Veja o que ele toca. Recebe a devolução ali do Vinícius Araújo. O toque por cobertura. Bola no travessão. Na volta ele não pega a bola. Você vê a chance também no rebote, né, o Mike? Olha só. A bola com o Samir ali desviando. Não alcança o César. A bola vai no travessão. Mike. Tinga. Outra vez o lateral, Mike. Faz a esticar de bola pra dentro da área. Vinícius Araújo no cruzamento. Chute de primeira do Luan! O Temer Rosman tá no jogo de hoje, então vai tá amanhã também, hein? E o Tinga. Recuperando pro Cruzeiro e tocando pro Souza. Conseguiu bem o drible, o Souza. Mais um drible. E o Souza bateu pro gol. Gol! Golaço! Comemora o torcedor do Cruzeiro do Maracanã. O Souza deixou pra trás o Luiz Antônio. Deixou pra trás o Diego Silva. E mandou esse palaço no ângulo. Que jogada do Souza. Dois dribles! Que finalização do Souza. Golaço! Tá querendo agora a virada. Agora o Cruzeiro, desde que foi campeão, não venceu mais. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Vasco e empatou com a ponte. Aí Luan. Pelo meio, Luan. Riscou o chute na trave! Tem rebote com o Júlio Batista. Deixou pro Luan. Luan tenta na base do drible ali invadir. Júlio Batista bateu. César defendeu. E o André Santos mandou o perigo pra longe. Pressão total do Cruzeiro querendo a virada. Pressionou, pressionou. Empatou. E agora tá indo pra pressão pra fazer o 2x1. Veja só, o César brilhando de novo. Autoriza o árbitro. Partiu pra bola, Júlio Batista bateu. Colocado, César! Acompanhou, deu dois passos. Voou pra bola e deu um tapa mandando pra escanteio. Uma ótima cobrança do Júlio Batista e a defesaça do César. Olha o que tá fazendo. Uma partidão. E o torcedor do Rio Brunelho reconhece isso agora aqui no Maracanã. Aliás, pelo menos a segunda vez que o torcedor do Flamengo grita o nome do César. É o melhor jogador do Flamengo na partida. Depois que saiu o Paulinho, ele assumiu a liderança, o protagonismo do Flamengo. Que estreia como profissional, hein, do César. Foi aplaudido até pelo Jaime de Almeida aqui, que se virou para o banco e fez aquela expressão. Que defesaça foi a expressão aqui do Jaime de Almeida. Vai guardar esse momento. E essa cobrança do Júlio César. Olha o voo do César pra fazer uma grande defesa. Ele vai guardar pra sempre, né, na recordação. Essa estreia aqui no Maracanã. Tendo o grito do torcedor ali. O torcedor gritando o nome dele. Aplaudido pelo adversário, pelo Júlio Batista, né. Que primeiro deu aquele sorriso ali. E depois, ó, aplaudindo a defesa do César, que foi realmente digna de aplausos. Jaime de Almeida. Até campeão com o Flamengo. Contrato renovado, né. Agora com o contrato mesmo. Antes era carteira assinada, no CLT. Agora contrato até dezembro de 2015. Tem a crítica do Flamengo aí pra... Pra dois anos. Que jogada do Hernani. Mas a finalização não acompanhou o nível. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. O Flamengo perde jogadores dentro da partida. Tenta repor, mas não tem qualidade de elenco. O Cruzeiro tá com o time praticamente todo reserva. E esse time reserva do Cruzeiro é um time maço. O Cruzeiro tem um elenco muito mais preparado pra próxima temporada. E vai mudar vários desses jogadores, inclusive. Vai reforçar ainda mais. O Flamengo precisa fazer muito com o elenco dele. Porque tem um time arrumadinho. Mas falta jogador pra uma temporada de Libertadores. Uma temporada mais ousada. Encerra a partida, Paulo Henrique Godoy Bezerra. Tudo igual aqui no Maracanã. No duelo dos tricampeões. Um pro Flamengo, um pro Cruzeiro. Um dia de muita festa, de muitas comemorações. O tricampeão na Copa do Brasil. O Flamengo recebeu o tricampeão do brasileiro. O Cruzeiro. Um gol em cada tempo, hein? Aí o primeiro, ó. Cruzamento do Nixon. O Leão Moura deixou passar. Hernani fez o gol. Termina com 16 gols. O Campeonato Brasileiro, o Hernani. E o golaço do Souza no segundo tempo, hein? Dois dribles. E uma finalização precisa no ângulo. Um a um. E com o torcedor rubro-negro reconhecendo a grande partida do César, né? E realmente fez uma partidaça. Tá aí o César. Eu de junho. Daqui a pouco a gente tenta chegar no César, que tá saindo de campo ainda. Por enquanto aqui o Souza fechar o Campeonato Brasileiro.